Olá, pessoal! Como é que vamos? Estamos mais uma vez aqui com uma atualização do Star Rail e onde eu vou tentar pegar mais um chá. Será que vai ser uma porcaria? Será que eu vou me dar mal? Não sei. Veremos. Tem tutorial. Tutorial de quê? Tutorial de quê? Break Damage. Quê? Eu, hein? Será que é um tutorial de Break Damage? Mensagens, né? Até medo. Vou olhar essa agora, não. Vamos abrir o Nameless de novo. Ó, Nameless Ono. Uau, login. Caramba, claro. Vai, já? Já levou. Quê? Aí, ó. Esse aqui, ó. Dream Joy. É, esse aqui eu não vou fazer isso agora, não. Dá licença. Vamos lá, porque o de Prashim vai vir na Travel Log, né? Tem a missão. Tem o Clock, que a gente vai conseguir depois. E a Aptitude. Ah, tem um Gift. Ah, não. Já foi pego? O quê? Ok. É, vamos testar a menina, porque eu vou atirar nela, né? Então, vamos testar para ver como é que ela está. Se ela vai gritar muito no meu ouvido. Vamos ver como é que está a situação. A Gritanda. Aparente na Demi. Ah, tá, 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 tá. Ah. Ultimente ativa o Conserto, fazendo todo mundo atacar. Conserto aumenta o ataque para o time todo. Depois que eles atacam, tem mais de dano adicional. Depois que alguém atacar, Robin ganha mais energia. A Bita, né? A Bita. A boneca. A boneca está bonita. Ai, que ataquezinho. Que ataquezinho. Sei lá. Que ataquezinho meio sério. Lá. Sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Ataque básico. Ataque básico. Daí no físico. A skill. Aumenta o dano de todo mundo. Ultimate. Aquela palhaçada. O talento. Incrisa aumenta o crítico. E... A técnica. Ela cria uma dimensão especial. Ah, os inimigos não vão atacar o Robin. Então não precisava atacar daquele jeito. Tá bom. Vamos lá. Vamos ao esporte. Viado já era para eu lutar. Vamos lutar. Deixa eu ver como é que é. Vamos lutar. Até aqui não está tão alto como eu achei que estaria, não. Sinceramente. Ah, que legal. Vai, caralho. Quando ela está voltando, ela não... Não estaria invulnerável? Ela está cantando ainda. Estou ouvindo a musiquinha. Eu vou acabar com essa porra aqui. Eu vou acabar com essa porra aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. E agora eu vou usar isso aqui. Toma. Eu não consigo dar a guia. Ótimo. Ah, mano. Mata essa porra. Que chato, caralho. Sei lá. Eu não aprendi a usar muito ela, não. Sei lá. Não me mudou muita coisa. Topazion. Eu já tenho a Topazion. Então, eu já sei como é que funciona a Topazion. Topazion. Tá. Tá bom. Tá bom. Ah, é aqui. Droga. Pronto. Ei. É de praxe a gente pegar o negocinho ali para poder dar uns tiros. Autos. Não. Tuporte. Tuporte. Soporte é da Topazion. Troca. Ok. É isso. Agora você vai dar o ataque mais rápido. Bom, eu acho que vale mais a pena usar o anel. Porque a Topaz em si não... Ela já tá voltada, não precisava. Agora vem... Arminina! 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 Tá linda, linda? Agora vai uma luta. Tá linda, linda! Pronto! Tá vendo? Ficou muito mais... Sei lá, eu acho que... O time da Robin eu não sei o que aconteceu, não. Não sei, não fui muito com a cara dela. Mentira. Eu vou pegar ela pra ficar cantando. Toma! Eu vou usar a sua imaginação. Ah, merda! Pronto, agora sim. Uhum. Uhum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora eu tô com a cabeça da cabeça, mano. E agora o que eu faço? Vou usar a sua imaginação. Beleza! Eu Jegar revolutionary! Oh, ficou tão lindo pra Vigil isso! Olha aicha! Muito beleza. Um peito. Aí eu sei. Aff, vem aqui né? Ahi, joga para Vigil! Toma! Não morreu ainda... Morre! Quero ir pros outros Testar os outros Vamos, vamos, vamos Testar isso aqui Eu não vou fazer a história agora Estou sem tempo Ela regenerate skill points E aumenta speed de ataque Engraçado que eu vejo um monte de gente Que pegou ela e fala assim Eu não sei como usar ela Pô Eu acho ela super Assim Bem Não prática, mas ela é bem Tipo De cara Agora acho que eu vou dar pra você Vou dar o seu ataque Você vai dar muito mais dano pra ele Porque é sozinho Hum Que delícia Que gostoso Eu não vou ficar gastando meu Meu troço não Agora vou fazer, vamos lá E pensar que esse Que eu nunca mais usei esse Esse Trailblazer Nunca mais usei esse Trailblazer E agora também a gente vai mudar o Trailblazer Nessa história Porque a corna da Royalverse Em vez de falar, pô, vou esperar um pouquinho Não, a filha da puta postou no canal oficial dela O Trailblazer De harmonia Eu não assisti Eu não quero levar Spoiler Mas ela postou Ridículo Escrota Tinha que ser a Royalverse Miojo ridículo Miojo escrota Conta Diz Que 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Interessante essa combinação. Eu não lembro disso aqui, não. Tem um blast aqui, olha. Que maneiro. Aqui. Aí eu posso usar aqui, ó. Da menina. As irmãs, as irmãs tudo. Não, peraí. Vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Você ainda não enche o meu saco. Morreu? Não, eu girei que ela tivesse morrido. Por que eu usei blast? Eu sou um animal? Eu sou um animal. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Aqui é o meu saco. Eu vou fazer isso aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou fazer isso aqui. Eu não sei. Foi aqui, o Embryer Exchange, também já foi. Estela Trade, agora que eu posso pegar mais dois. Vamos lá, hein. Dois que dois quiser. Ai, ridículo. Aqui eu já tenho. Eu não pego o Cone, Cone eu desisti. O Cone eu nunca mais quero ver no meu... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu não vou conseguir pegar nada. Eu não vou conseguir pegar ela. Não. Eu jurava que tinha mais, o que aconteceu? Oh, meu Deus do céu. Bom, então essa... Esse vídeo vai ser bem curto. É, realmente... Eu jurava que tinha mais Ticket. Bom, mas vamos lá. Vou jogar chatira duas vezes e chorar. É isso. Com certeza eu não vou conseguir ela em 20. Com certeza eu não vou. Ai, dei nada. Ai, mano. Que dor no meu coração. Olha, eu não tinha ela. Aparentemente eu não tinha Shoei. Olha, tá bom. Vamos lá, né. Meu último tiro. Não é porra nenhuma. Ai, vem nada. É, é isso. Meu Deus, gente. Eu jurava que tinha mais. O que que houve com os meus Ticket? O que aconteceu? O que que houve com os meus Ticket? Rapaz. Vou roubada, mal armada. Levar meus Ticket aqui embora. Ah, vou atirar esses quatro aí, né. Mas é isso. Eu não sei. Nem. Não tem. Vai chorar. Cara, eu acho que depois... Eu vou até tentar atirar. Não sei se eu vou conseguir ela, não. Falando nisso. Não tem como eu ver aqui o negócio. Quanto falta. Quanto foi. Que que não sei o que. O recorde. Que é o Luca. Aventurine. Mano. Tô nem perto do Piri. Olha. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove. Foram mais de dez agora, né. Dezenove. Não, não tô nem perto. Tô fudido. Vai jogar caralhinho nesse caporra. Perno, caralho. Presa, mexiquinha. Eles são muito filha da puta, mano. Nada. Nada de novo. Não tem nada. Ganho nada. Tá tudo pro caralho. Chega. Não quero. Não quero. Não quero mais. Fiquei triste. Agora. Atirei vinte vezes e não veio nada. Mentira. Mano. Aventurine. Demorou oitenta. Não foi oitenta, noventa? Luotia. Cem. Eu só me fodo. Só me fodo. Eu não vou conseguir pegar ela. Tô até prevendo. Não vou pegar ela. Mas se eu não pegar a Jade. Eu taco fogo nessa empresa. Tá? Já tô avisando. Estou deixando aqui. Que. Se eu não pegar o caralho da Jade. O que suco vai ferver. Tacar fogo nesse caralho. Tá? Tá avisado. Bom. É isso. Nos vemos na próxima. Se tiver uma próxima. Eu vou tentar agora só na Jade. Pra tentar atirar nela. E vamos ver se eu terei a Robin ou não. Será que eu terei? Ou será que não? Bye bye.